olhei meus amigos agora é o meu irmão então enquanto a máquina está trabalhando aqui ó agora é a hora da verdade é a hora do adeus foi bom quando durou né meu irmão amigo e que tal é e 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